Olá, sejam todos Bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA 2ª fase Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão Vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje A nossa aula de número 10 traz como objeto de conhecimento Medidas de tendência central, moda, média e mediana Detalhamento, conselho, conceito e aplicação de moda e mediana Todo mundo pronto? Vamos que vamos! Muito bem, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos a ela Então, retomando aqui a ideia, como sempre eu falo É muito importante ter conhecimento do conceito do conteúdo que se está estudando Então, a nossa primeira medida de tendência central é a média Então, o que é a média? A média de um conjunto de dados é encontrada somando-se todos os números do conjunto de dados E, então, dividindo o resultado pelo número de valores do conjunto Onde nós temos aqui o x barra, que representa a nossa média Certo? Aí temos aqui o somatório de x Quem é o somatório de x? É nada mais do que a soma de todos os números do conjunto Que compõe aquele conjunto de dados Isso está sendo dividido pelo número de dados de valores do conjunto Então, se o conjunto é composto por 4 elementos, o n vale 4 Se o número de elementos que compõem o conjunto é 6, então o n é 6 e assim sucessivamente Mediana Então, no caso a mediana Se você tem um conjunto de informações Então, a mediana, que é uma medida de tendência central Indicará exatamente a posição onde será encontrado o valor da amostra que está equidistante dos extremos O que quer dizer isso daí, pessoal? Essa mediana aqui é o termo central dos nossos dados Então, observando aqui a nossa figura Nós temos um conjunto de dados, certo? Aqui a nossa imagem aqui, certo? Ela está ordenada, né? De forma crescente Pode observar aqui os dados, eles aumentam, né? À medida em que as informações se deslocam para a direita E nesse caso aqui A nossa mediana é justamente o termo central desses dados Vamos supor aqui, se nós tivéssemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então, ó, o termo central seria quem? Justamente esse cidadão aqui, que é o número 5 Que está bem no meio dos dados desse meu conjunto Observe que nós temos aqui 4 elementos 1, 2, 3 e 4 à esquerda do 5 E o 6, o 7, o 8 e o 9 à direita do 5 Então, ó, como diz aqui, né? A mediana, né? Nós temos 50% dos termos abaixo dela E 50% dos termos acima dela Aí nós temos aqui É muito cômodo, é simples, né? Nós pegarmos aqui um conjunto de dados Onde o número de elementos É um número par É muito fácil Você pega Se Quer dizer, o número ímpar, perdão Se nós temos aqui o número ímpar, né? De elementos É muito cômodo fazer Só é pegar, né? Dividir por 2 e somar com mais 1 No caso aqui, nós temos Quantos elementos? 7 elementos, né? Aí divide por 2 Dá 3 Vai sobrar 1, né? Então o termo central será o quarto termo Que é o 6 Agora Quando a nossa mediana É composta por números De elementos pares Número de dados É um número par Como no caso aqui embaixo Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Nesse caso aqui, né? A mediana Ela é obtida Isso aqui é importante nós sabermos, né? Ela é obtida Pela média aritmética Dos dois termos centrais Nesse caso aqui Quais são os termos centrais? Os elementos, né? 4 e 5 Aí soma-se 4 mais 5 Dá 9 9 dividido por 2 4,5 Observe que não é necessário, né? Não necessariamente O elemento da mediana Que representa a mediana Faça parte do meu conjunto de dados Certo? Ele pode muito bem ser Um valor Que não conste No nosso conjunto Como no caso aqui O 4,5 O importante é Que para se determinar Essa mediana O que devemos fazer primeiro? Primeiramente Organizar os dados em rol O que que significa isso? Né? Colocá-los eles em forma crescente Se o professor poderia ser decrescente? Poderia Mas é mais fácil de trabalhar Com os dados organizados Em ordem crescente Segunda Quando o número de elementos Né? Do conjunto É ímpar A mediana é o termo central E é muito fácil de ser identificado Porém Quando o número de elementos É par Nós devemos pegar E determinar A média Aritmética Dos dois termos centrais No caso aqui O 4 e o 5 Somando 9 e 9 Dividido por 2 4,5 Beleza? Moda Né? Fulano está na moda Né? O que que quer dizer isso? Pô, o cara cortou o cabelo Né? O cabelo dele está na moda Por quê? Existe um número significativo De elementos Que estão usando Aquele corte de cabelo Específico Né? O degradê E tudo mais Né? Ah, o cara está usando Um tênis da moda Por que aquele tênis No momento está fazendo sucesso? Porque algum artista de cinema Estreou um filme Que fez sucesso E estava usando aquele sapato Aquele tênis E aquele tênis, né? Entrou na graça Dos consumidores E boa parte da população Comprou aquele tênis Então estamos dizendo Que o cidadão lá Comprou o tênis Que está na moda É, não é muito diferente não Por exemplo Em estatística Moda É o número mais frequente Ou seja O número que aparece Né? O maior número de vezes Com o maior número de ocorrências Então nós colocamos aqui Alguns times fictícios, né? Para não criar discórdia Temos aqui, né? O time 1 Né? E o respectivo número De torcedores De um determinado grupo De pessoas Então esse time 1 Possui dois torcedores O time 2 Possui doze torcedores Né? O time 2 aqui Doze torcedores O time 3 Possui Quatro torcedores E o time 4 Possui Dez torcedores Então, ó Qual é o time Que possui, né? A maior recorrência Né? A maior ocorrência De repetições De casos De número de vezes Que ocorreu Foi o número Né? Doze com o maior número De repetições Que representa o time 2 Então pode-se dizer Que o time 2 Está na moda Certo? Muito bem Agora nós vamos ver Aí As aplicações Das medidas De tendência central Né? No caso aqui Média, né? Então temos uma questão Do Enem De 2018 Que diz o seguinte Essa questão É muito interessante Então é bom a gente Prestar bastante atenção Primeiramente, né? Como se trata De uma Uma questão Interpretativa, né? É necessário Que se faça Uma leitura Bastante atenta Para que a gente Possa Fazer, né? A interpretação Correta Do problema Focando também, né? Não só nos dados Que compõem A questão Mas também No comando Da questão Então vamos lá De acordo Com um relatório Recente Da Agência Internacional De Energia AIE O mercado De veículos Elétricos Atingiu Um novo marco Em 2016 Quando foram Vendidos Mais de 750 mil Automóveis Da categoria Com isso O total De carros Elétricos Vendidos No mundo Alcançou A marca De 2 milhões De unidades Desde que Os primeiros Modelos Começaram A ser Comercializados Em 2011 Então Isso daqui É um trecho De uma reportagem Que dá alguns dados E vamos ver Se esses dados São relevantes Ou não Para a resolução Da questão Aí vem No Brasil A expansão Das vendas Também Se verifica A Marca A Em específico Por exemplo Expandiu Suas vendas No ano De 2016 Superando Em 360 Unidades As vendas De 2015 Conforme Representada No gráfico Olha que interessante No nosso gráfico Aqui nós temos Os anos Representado No eixo Vertical 2014 2015 E 2016 Beleza Em 2014 Nós temos Apenas Uma unidade Do nosso carro Elétrico Aqui Em 2015 Duas unidades De acordo Com o gráfico Em 2016 Nós temos Cinco unidades Da marca A Aqui Vendidas Mas aqui Não se fala em valores A gente não sabe Até agora Quantas unidades Representa Cada carrinho Desse aqui Mas ele nos Deu aqui A informação Para que a gente Determine Quanto vale Cada carrinho Desse Porque ele diz O seguinte Ele diz Que a marca A Por exemplo Expandiu Suas vendas Em 2016 Olha só 2016 Corresponde Quantos carrinhos Vamos chamar Cada carrinho Desse aqui De X Tá Então 2016 Nós temos Quantos Automóveis 5X Ninguém sabe Quanto vale Cada carrinho Desse Só que Superou Suas vendas Em 2015 Superando Em 360 Unidades As suas vendas Em 2015 Então Em 2015 Nós temos Quantos carrinhos 1 2 Então Isso daqui Vai ser igual A 2X Superou Aqui Mais Quantas unidades 360 O que Isso quer dizer Aqui Nós temos Aqui Uma igualdade Aqui Nós sabemos Que para 2016 Ser igual A 2015 O que Que aconteceu Em 2016 Nós tínhamos Quantos carros 5X Para que Isso seja Igual A 2015 Nós temos Que vender Quantos carrinhos 2015 Foi esperado Por quanto Para ficar Igual Para 2016 Dois carrinhos Mas quantas Unidades 360 Então Isso daqui É uma Equação Que vai Nos permitir Calcular Quanto vale Cada Carrinho Desse No nosso Gráfico Do jeito Que está Explícito Daqui Aí temos As nossas Alternativas O que é importante A média Ele quer saber A média Anual Do número De carros Vendidos Pela marca A Nos anos Representados No gráfico Aí ele Quer saber A média Então nós temos As nossas alternativas Aqui Letra A 192 Letra B 240 Letra C 252 Letra D 320 Letra E 420 Muito bem Então sabemos que Em 2016 Foram quantos carrinhos Como nós vimos lá 5x Não é isso? Em 2015 Foram 2x Em 2014 Se nós voltarmos lá No gráfico Vamos observar Que foi vendido Apenas um carrinho Então apenas um x Como 2016 Superou as vendas Em relação a 2015 Em mais 360 Unidades Temos Olha lá Aquela Egoação lá Que foi falada 5x Igual a 2x Mais 360 Onde x Representa A quantidade De unidades Vendidas Ou seja A nossa equação Aqui né 5x Igual a 2x Mais 360 Né Esse x Vai pro primeiro membro Negativo Então nós vamos ter 5x Menos 2x Igual a 360 5x Menos 2x É igual a 3x Aí repetimos O 360 Muito bem Esse 3x aqui Que está multiplicando No primeiro membro Passa para o segundo membro Dividindo Então x Vai ser igual a 360 Dividido por 3 Dividindo 360 Por 3 Encontramos o que? 120 Ou seja Cada carrinho Daquele Né Vale quanto? 120 unidades Muito bem Então A quantidade De veículos Vendidos Em cada ano Será a seguinte 2016 Vai ser igual a 5x Então isso vai ser igual A 5 né Que multiplica O x Que vale Quanto? 120 Ou seja Em 2016 Foram vendidas Quantas unidades? 600 Em 2015 Eu tenho 2x Que foram 2 unidades Né? Então eu vou ter 2 que multiplica x Só que o x Vale quanto? 120 2 vezes 120 240 Em 2014 Foi vendida Apenas uma imagem De um carrinho Mesmo Né? Só um x Então eu vou ter 1 vezes 120 Que vai dar 120 Beleza Então Nós vamos Calcular aqui A média Total né? Observe que na verdade Aqui nós temos Uma média ponderada Né? Já calculamos aqui Os pesos né? 2016 Foi peso 5 2015 Peso 2 2014 Peso 1 Total Vai ser igual a quanto? 600 Mais 240 Mais 120 Somando isso daqui Nós vamos obter quanto? Né? 960 Então a média vai ser a unidade né? Vendidas né? Nos 3 anos Então nós temos aqui 3 elementos Então unidades vendidas Igual o número de anos Então qual vai ser a média? Quantas unidades foram vendidas? 960 Tá aqui Número de anos 3 Né? Que foi 2014 2015 2016 960 960 Dividido por 3 320 No que nos indica que a alternativa correta é a alternativa D 320 veículos Beleza? Muito bem Vamos agora para o nosso próximo exemplo né? Aplicações de medidas de tendência central Aqui nós temos a nossa mediana Ok? Esse nosso exemplo vem né? Do Enem de 2017 Diz o seguinte O gráfico apresenta taxa de desemprego em porcentagem Para o período de março de 2008 a abril de 2009 Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo E Porto Alegre Então nós temos um gráfico aqui De linha né? Que vai mostrando aqui O período né? De março em porcentagem Nos meses que foram citados aqui né? De março De 2008 A abril De 2009 Então nós temos aqui né? Vários dados em porcentagem né? Em linha 8,6 8,5 7,9 7,9 8,1 E por assim vai Esse daqui é o nosso conjunto de dados Taxa Foi dada em porcentagem Bem Até aí tudo bem Vamos ver agora o comando da questão A mediana dessa taxa de desemprego No período de março de 2008 A abril de 2009 Foi D Aí temos as nossas alternativas Letra A 8,1% B 8% C 7,9% D 7,7% E S 7,6% Beleza Pessoal Ele quer saber a mediana Pra nós encontrarmos a mediana Nós devemos primeiro organizar o que? Os nossos dados em ROL Ou seja, eles devem estar em ordem crescente Então vamos organizar o nosso ROL A partir do nosso gráfico de linhas Nesse caso é fácil de identificar os termos em ordem crescente Porque nós vamos partir dos pontos mais baixos Para os pontos mais altos Então vamos ter aqui 6,8 6,8 7,5 7,5 Aí temos 7,6 E 7,6 Em seguida 7,7 7,9 E o outro 7,9 Um ao lado do outro aqui Né Em seguida 8,1 8,2 8,5 E 8,5 8,6 8,9 9,6 E por fim O 9 Então nós podemos observar aqui Que o nosso ROL é composto Por um número de dados par Então nesse caso Então nesse caso a nossa mediana Será obtida pela média aritmética dos dois termos centrais Certo? Então toda vez que a quantidade de termos Né? De uma mediana For um número par Temos que tomar o cuidado, né? De organizar os dados bonitinho E identificar os dois termos centrais Beleza? Vamos lá! Então nós por se tratar de um número par de dados No meio fica entre os dados 7,9 e 8,1 Assim é necessário somá-los e dividi-los por dois Então quem vai ser a mediana? Vai ser 7,9 Mais 8,1 Somando esses dois valores, né? E dividindo por dois Nós vamos ter o seguinte Né? 7,9 mais 8,1 16 16 dividido por dois 8 Dessa forma A mediana, né? Da taxa de desemprego no período de março de 2008 A abril de 2009 Foi de quanto? 8% Então essa daí já foi, né? Uma Aplicação Nossa média de tendência central Que é a mediana Beleza? Então vamos rever aí mais alguns detalhes Relacionados aí A essas duas medidas de tendência central Nós vimos primeiros aí, né? A A questão da média, né? Vimos A A mediana E agora vamos para a nossa próxima cartela Que é a nossa Moda Então Na cartela aí Aplicações da medida de tendência central Moda Essa questão Ela foi elaborada aqui pelo Centro de Mídias No ano de 2023 Diz o seguinte Observem só O tamanho do calçado dos alunos de uma determinada escola Está indicada no gráfico a seguir Aí nós temos um gráfico Né? De colunas Então nós temos aqui Número 36 aqui Com o valor entre 150 e 200, né? Igual a Cento e Ficar no meio, né? Cento e setenta e cinco O outro aqui Um pouco mais acima de 200 Que Corresponde Aos alunos que calçam 37 Em seguida Temos aqui Os alunos com O calçado número 38 Certo? Que corresponde A um número de Trezentos alunos E por fim Os alunos que calçam 40 Né? Com o valor aproximado de 140 alunos Seria Esse valor aqui Pois bem Apenas analisando aí Certo? O nosso gráfico É possível se determinar a nossa moda O que nós já vimos Por definição Que a moda é uma medida de tendência central Na qual É obtida ao se observar A recorrência do maior número De elementos com aquela natureza O elemento que mais se repete Dentro de um conjunto Então se a gente observar aqui Se a gente colocasse aqui Trezentos Observem bem Trezentos aqui É a quantidade de alunos Certo? Tem que prestar muita atenção nisso daqui Porque tem os nossos distratores aqui A gente coloca trezentos aqui Observem o que a questão pede O que o comando da questão pede Ele quer saber o que? Ele quer saber a moda Não é isso? A moda No caso aí Não é a quantidade De elementos que se repete Se nós olharmos o gráfico aqui Trezentos Representa o que? A quantidade De alunos Que causam o que? O número Trinta e oito Está relacionado à moda? Está Porque é o número que mais recorreu Que foram Trezentos alunos Porém Nesse caso Qual é o elemento Que está aí Indicado? É o trinta e oito Então é muito importante Nós sabermos identificar aí Os elementos que estão compondo o gráfico Para não responder errado Você pode chegar aqui E na ânsia De querer resolver a questão Logo de cara Se dá com a alternativa A E no entanto A alternativa A Não é a resposta correta Ela é apenas O número de ocorrências De um determinado Elemento Do conjunto Então Qual foi o elemento Do conjunto Que mais se repetiu aqui? Foi quem? O trinta e oito Correto? Por isso Que é importante A gente saber Interpretar bem A questão Para que A gente não cometa o erro Justamente na hora De marcar a alternativa Muitas das vezes Pela questão da ansiedade Acaba-se marcando Uma alternativa correta Sabendo a definição E sabendo O que se trata O conceito De média, moda ou mediana Porém Devemos ficar atentos Para essas Chamadas De distratores De alternativas Que te podem induzir Ao erro Que é justamente Para saber Se você teve A habilidade De interpretar Corretamente A questão Portanto Nesse caso aqui Quem é A moda Da questão? É aquele elemento Que mais se repetiu Qual foi o elemento Que mais se repetiu? Foi o trinta e oito Com quantas ocorrências? Trezentos Beleza Ok? Então no caso aqui A nossa alternativa correta É a nossa alternativa E Certo? Muito bem Então nós tivemos aí A oportunidade De estudar As medidas De tendência central As principais medidas De tendência central Em estatística Foi a média Também tivemos A oportunidade De aprender Manusear Outra medida De tendência central Que foi a mediana Que ocorre Quando Você determina Dentro de um conjunto De números Qual é o elemento central Podem ocorrer Dois casos Quais são eles? Um Quando o número de dados Do teu conjunto É um número ímpar Nesse caso Fica fácil Por quê? Porque o termo central Né? É aquele Né? É ímpar Nós vamos ter 50% dos dados De um lado 50% dos dados Do outro Correto? Muito bem O segundo A terceira Perdão É a nossa moda Qual é a moda? É aquela Na qual Você observa O maior número De ocorrências De um determinado elemento No nosso exemplo Aqui que nós tivemos Com relação Ao calçado Dos alunos O maior número De ocorrências Foram com os alunos Que calçam O número 38 Muito bem? Então Espero que todos vocês Tenham gostado Tchau 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 Tchau